O som da viola bateu no meu peito doeu Meu irmão, assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas finas do mundo Que vem no segundo a sorte e o ar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das limas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pensei em falso chão Cantando interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário E o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca pensar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca pensar Meu irmão que eu demorei com a chá É o recípro Viu? Obrigado 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 Obrigado